Aí, Nando, aqui ó, cara aqui no povoado Bom Jesus, o cachorro no fundo do quintal, o cara meteu o balão no cachorro, ó. Aqui, furou a boca, tô costurando, ó. Aqui os olhos, ó. Pode filmar bem aqui em cima, vem aqui, ó. Viu, meu parceiro, Nando? Acaba aí, atirou no bichinho inocente, bem aqui no povoado Bom Jesus. Pode filmar minha cara aqui. Povoado Bom Jesus, nós estamos vendo se dá uma chance do bichinho viver aqui, meu irmão. Um abraço. Se não fosse a ação rápida deste homem, o cãozinho, com certeza, não teria sobrevivido. Rapaz, a primeira reação minha, quando eu vi o cachorro naquela situação, foi salvá-lo, né? O proprietário chegou até mim, aí eu peguei meu medicamento, fui lá, anestesiou o cachorro, tentei dar o melhor de mim, né, naquela situação ali, porque foi urgente, muito sangue, deu pra conter o sangramento, mas fiquei muito triste, porque, sabendo, no povoado já tem essas pessoas que tem coragem de atirar num cachorro, né? Embora ele já sabe de toda a situação, nós estamos de olho nesse indivíduo que fez essa ação. E não é a primeira vez que um fato dessa natureza ocorre no povoado que fica a alguns quilômetros da região central de Bacabal. Pois no início deste ano, uma cadela também acabou sendo morta a tiros, aqui no povoado Bom Jesus. Porém, o animal baleado na tarde da última terça-feira, apesar da gravidade dos ferimentos, está respondendo bem ao tratamento. Exatamente, né, a gente pode dizer que ele hoje está estável, né, o animal deu entrada aqui apresentando várias perfurações por arma de fogo, pela característica, parece ser por espingarda tipo soca-soca, esses armamentos artesanais, né. Então, pelo menos 15 projéteis nós conseguimos contabilizar no raio-x, a sorte é que nenhum conseguiu adentrar a calota craniana. Então, ele teve uma hemorragia grave, né, tanto é que entrou em hipotermia, que é uma situação em que a temperatura corporal baixa bastante. E nós fizemos os exames de sangue, fizemos aquele tratamento inicial, aquele socorro inicial com as medicações e ele evoluiu bem de ontem para hoje, né. O edema já começou a ceder um pouco, a parte neurológica está preservada e o animal tem muita dor ainda, mesmo com o uso de fortes analgésicos e anti-inflamatórios, mas é normal para um trauma tão intenso, tão grande, que ele ainda sinta dor e que não vá comer nesses primeiros dias. Mas está no soro, está sendo hidratado e a parte da hemorragia foi controlada, o que é o mais preocupante nessa fase inicial do tratamento. E agora a gente está lutando com fortes antibióticos para a gente controlar possíveis infecções. Se a gente conseguir controlar as infecções, a gente acredita que vai cicatrizar todas as lesões e vamos torcer para que não fique nenhum tipo de sequela, né, visto que o trauma desses 15 projéteis é um trauma muito grande, numa área muito nobre, que é na face do animal.